Aí pessoal, estamos aqui fazendo um parto, conforme a contração da ovelha, já fiz um hormônio. Tá, segura o vídeo aí, oi 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 mudando a ovelhinha na contração dela, com calma, devagarinho, olha aí ó, não dá nada, fiz um hormônio, olha aí ó, aqui ó, 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 quer ver? Olha aí ó, parece que ele veio morto, mas não ó, ele tava meio atrasadinho, vamos fazer uma massagenzinha nele, cardíaca aqui ó, ó, vou dar a respiração dele, quer ver? Ó, olha a vida aí ó, olha a massagem aí ó, uma massagem cardíaca aí ó, viu? Tava meio passadinho, pobrezinho, olha aí ó, aí tá ó Olha aí ó, viu só? Tá, tá acordado, meu. Termino o vídeo, deu?